Não use cabides de madeira. Olha só como o cabide de madeira é grosso e como o cabide de veludo é fininho, mais do dobro. E aí você imagina que no armário médio a gente usa uns 100 cabides. Imagina esse espacinho aqui vezes 100. O quanto que você não ganha de espaço, né? É muito espaço, gente. Eu posso dizer que eu já fiz isso diversas vezes em casa de cliente, na minha casa. Eu antes usava os cabides de plástico e tudo mais. E quando você troca, a sensação é um negócio tipo assim meu Deus, quanto espaço eu estava perdendo. Olha aqui, gente. Olha isso. Olha isso. Agora você multiplica isso por 10, por 20, por 30, né? Imaginando todo este cabideiro sendo trocado de cabide de madeira para cabide de veludo, por exemplo. Um cabide fino, tá? Não precisa ser exatamente o de meludo. Não precisa ser exatamente o de meludo. Obrigado.